A CIDADE NO BRASIL 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 É... Não tô conseguindo mais comprar fonte Ou seja, eu cheguei numa parede Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que resetar Tá? E... Eu só não vou tentar liberar a nova classe Porque pra liberar a nova classe Eu preciso de 220 atributos Eu tenho 204 Pra liberar o cronomancia Ah, eu consigo liberar o cronomancia Só que eu preciso de Eu acho que são... 1500 1500 nexos É isso mesmo E... Eu tô bem forte Não tô conseguindo liberar tudo isso aqui de nexos Mas tudo bem Enfim, ó Eu ganhei pouquíssimo Eu ganhei uns 5 aqui Então o que eu faço Eu vou pro exílio Não vou resetar meus atributos E pronto Aí como é que é o seu começo? O meu começo é assim, ó Ó, vou clicar Pronto Aí eu deixo no máximo Já compro aqui Vou pegar o VoidFind Certo? Comprei ele Isso que eu nem atualizei ainda, tá gente? Ó Vou clicar nesse VoidFind aqui Só pra ele passar de nível E vou para o nível 38 Ah, como é que libera essas classes? É difícil Vocês vão ter que ler Eu não liberei em live, claro Nem gravado, né? Já vou transformar Porque é o nível 38 Que eu posso me transformar Em Void É... Vocês vão ter que ler a respeito É... Ali por exemplo Se eu não me engano Você precisa coletar 50 Void Entities E... E chegar no nível tal Né? Só que tem uma pegada Por exemplo Você não vai... Ah, eu vou virar Demonologista E depois Void Monster Não Você precisa ficar como A primeira classe Que é o aprendiz Até aquela... Aquela condição se realizar Então, por exemplo Eu preciso pegar Sei lá É... 5 e 5 De Void Mana E clicar em 50 entidades De Void Mana Certo? Beleza Pra isso Eu preciso fazer isso tudo Enquanto eu sou o aprendiz Senão não vai valer Entendeu? Então é... É... É meio complicado Já veio Void Prison Aqui Ah, apesar que todo mundo Não manda rápido Por causa das minhas escolhas De atributo, né? Eu ainda não coloquei 25 Que eu gosto de deixar simétrico Porque quando começar A aparecer um monte aqui Eu vou... Eu vou ganhar dinheiro Muito rápido Tá? E ainda vocês podem ver Que eu não coloquei As magias aqui Por quê? Eu também vou explicar Isso em vermelho Porque eu quero que essa magia Carregue rápido Pra eu poder usar Agora que já carregou rápido Eu vou deixar só essa E vou colocar essa Winged Knight Pra... Pra... Pra carregar lá rápido Essa Winged Knight Ela é um Summon bom Porque ela dura 7 minutos E ela clica tantas vezes E também ela... Ela vai por bônus de Void Então assim O Void Por enquanto É uma das raças mais... É uma... Uma das raças não Uma das classes mais fortes Que... Que tem, tá? Não vou pegar aquele Void Mana Deixa ele E conforme vai aparecendo mais Eu vou ganhar muito mais dinheiro Até chegar aqui Mais ou menos Eu acho que eu vou começar a diminuir Quando chegar em 3.63 aqui Quando chegar em 63, né? E quando eu conseguir usar ele Quando eu tiver mana suficiente Pra invocar ele Aí eu posso colocar Todas as magias Que eu estou usando, tá? Alguns pontos pra vocês saberem Por exemplo É... O Aprendiz Ele é um normal A Druida O Druida Ele é pra você ficar usando Magia de Summon O Demologista É mais Idol, tá? O Zumbi... Não, na verdade é o... É o Necromancer Que ele é mais Idol, isso O Necromancer é mais Idol O Demologista Ele é mais Ativo A Arcanista Ela usa mais Magia Então ele é um pouco Mais Idol Ativo O Prod Ele é o Aprendiz Só que Avançado Ele é muito bom E tem o Void Mancer Que é o que por enquanto Eu tô... Eu tô jogando Eu não sei das outras classes Tá? Já tem gente que é claro Que já tá Extremamente ignorante Eu cheguei numa certa parede Que eu preciso de pontos De Ativement Só que... Né? Não tenho E até eu fazer Os próximos... Os próximos desafios Eles são um pouco difíceis Né? Então o que eu tô fazendo? Eu tô ganhando atributo Eu tô aumentando Meus mistérios aqui Pra poder fazer alguma coisa Ó Agora eu vou invocar o Summon Vou ganhar muito dinheiro Muito rápido Tá vendo? Tá ganhando mais... Tá vendo aqui, ó Isso aqui é a barrinha de XP A secundária É o que eu vou ganhar De Void Man a cada 10 segundos Isso aqui é a barrinha de XP Também do inimigo Do... Do... Do herói Tá vendo aqui, ó Tô ganhando rápido pra caramba Agora eu vou invocar O Primal Elemental E... Eu acho que por enquanto só é Eu posso invocar esse aqui Mas... Não vou invocar esse aqui Não quero invocar esse Summon Isso aqui Isso aqui é besteira Isso aqui eu não vou deixar Tá? Deixa eu comprar mais Eu posso pegar as Void Man as aqui O Pau Nível Apesar que agora eu já não upo mais Então eu só deixo lá Tá? Ó, já tem o ponto 58 aqui Não vale a pena resetar Eu vou ter que agora esperar um tempo Vou gerenciar Saio do jogo Depois eu volto Lembrando que tem Save in Cloud Tá? Sempre faça isso antes de sair Ah, apesar que ele já salvou automaticamente É... O que que é esse vermelho aqui E esse azul? Por exemplo O vermelho é o que? Toda vez que tiver um Charge Que é ou seja Toda vez que tiver carregado Ele vai usar a magia automaticamente Tá? E o azul é Quando ele tiver no máximo de Chards possível No caso é 4 Aí ele usa Então eu tenho duas Ele não vai usar Eu tenho três Ele não vai usar Ele completou a quarta Ele vai usar Ou seja É... É pra você ter um controle maior Das magias que você tá usando Entendeu? Agora deixa eu filmar É Por enquanto É só isso Eu já gerenciei Já fiz tudo o que eu precisava Eu já tô com todos os meus Voids aqui A única coisa que tem pra fazer agora É eu colocar mais Summon Ou chegar no nível 78 Pra colocar essa magia aqui Se eu colocar essa magia aqui Eu já consigo ganhar muito mais E passar pro nível 84 Mais ou menos assim Tá? Quando chega assim nesses máximos Eu coloco em 25 O que? Pra ficar certinho Aqui tá 1747 1546 Aí eu coloco 25 E vou comprando de 25 Que é a conta que ele faz Pra... Pra ficar aumentando os múltiplos Tá? Eu posso pegar isso aqui Pra aumentar o nível um pouco mais rápido Só que é desnecessário Tá bom? Offline Ele sempre carrega as skills E ele vai ganhando Void mana também Não vale muito, tá? Mas esse aqui é um jogo Que eu tipo Eu pego Faço meia hora Uma horinha Se tiver um trial Eu vou lá e faço E depois eu saio É aquele jogo que eu disse Você gerencia E cai fora Pronto Não tem mistério nenhum Tá bom? Aí pronto 78 Completei Agora toda vez Que tiver pronto Eu mandei ele Ele gastar logo de uma vez Tá? Uma coisa Deixa eu mostrar pra vocês É... Por que que eu não coloquei esse aqui? Porque esse aqui No void Ele... Você ganha nove Entidades void O que que é entidade void? É isso aqui, tá? Então do nada Você ganha nove Pronto E isso aqui Void automaton É que quando tiver void Ele coleta sozinho Tá? As magias variam De cada... De cada classe Você pode pensar assim Pô, isso aí é óbvio Não necessariamente Esse jogo aqui Eu achei ele bem legal Porque cada classe Tem um portrait, né? Que é um retrato É... Que é muito legal Se você for pegar aqui Por exemplo Esse retrato aqui, ó Ele é animado Poxa, eu achei... Cara, quando eu vi isso aí Eu falei Mano Demais Incrível, né? Ó Foi muito louco Né? Cada... Cada herói Ele tem um retrato Cada herói Ele tem suas magias E tem suas atualizações Assim como tem o seu... O seu source melhorzinho Ó Eu invoquei aqui, ó Tá vendo esse azul? Quer dizer o tempo Que ele demora pra acabar E eu tô ganhando Eu tô comprando de 25, 25 Não de máximo Porque ele compra de 1, 2, 3 O máximo que você puder E eu ganhei bastante void mana Já tô no nível 80 E já tô com 63 aqui Eu posso fazer uma run De uns 20 minutinhos Ou nem isso E ficar resetando, resetando, resetando Sempre ganhando 67, 68 E por aí vai aumentando, né? O próximo aqui seria 68 Depois 70 Aí depois eu vou lá Pego um challenge aqui E tento completar ele Da maneira correta É que eu não gosto De demorar muito, tá? E os trials É onde eu ganhei esses buffs aqui, tá? O trial você vai lá Você starta ele Ele vai fazer assim Ah, qual você quer fazer? Refazer Ah, eu quero fazer slave drive Então beleza Você vai lá, completa e tá Você pode ganhar um buff Você pode ganhar uma moedinha do jogo Que é essa aqui Você pode fazer um monte de coisa Entendeu? Então assim Eu recomendo pra caramba Esse idol ele é muito legal Muito legal mesmo Tem saving cloud Teve atualização ultimamente Eu acho que faz umas duas semanas Sinceramente E é um dos idols que eu estou jogando Sinceramente vale muito, 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 muito a pena Tá bom? Então pessoal Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dúvidas, críticas, sugestões Curtindo, compartilhar Se inscreva no canal Fica a cargo de vocês E qualquer coisa Vocês podem nos perguntar aí Tem nossas redes sociais E outras coisas Tá bom? Então Muito obrigado novamente E até a próxima